Olá pessoal, ontem saindo do supermercado com minha esposa, um rapaz me abordou dizendo meu dinheiro tinha caído no chão. Atos assim faz a gente acreditar que a humanidade ainda tem jeito. E nesta mesma hora ele me fez lembrar uma letra que fiz na Ave Maria de Schubert, Viva a Vida. Pois é, então nós vamos ouvir a música e eu peço desculpa porque eu estava muito rouco na época. E esta gravação é de 2016. Sendo assim, vamos ouvi-la. Desde já, dê a sua força. Obrigado. Salve a vida Graças a ela eu existo O mundo é um caos e a vida é luz Numa harmonia que me seduz E assim eu sou um mistério insondável Que rei luz Vislumbro-me com esta verdade E eu me sinto um iluminado De pensar, falar, ver, sentir Por fim, eu sou um agraciado Salve a vida Salve a vida Graças a ela eu existo A vida é graça a ela eu existo A vida é graça plena A vida é graça plena Salve a vida é graça plena 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 A vida é graça plena